Oi amiguinhos. Oi amiguinhos. Não, mas eu não vou falar. Oi amiguinhos. Oi amiguinhos. E com os priminhos. Então fala João. Carol. Tem a Carolzinha aqui. Olha o que. Olha o Tutu. O Tutu vai apertar ele e colar. O que você quer falar? O João. João. Então vamos ver se eles vão brincar com o drone. Você tá ligado mamãe? Nós vamos fazer uma filinha de quem vai usar, né? Tutu, Tutu vai decolar aí. Dá um dedinho pra cá. Então vamos começar. O drone vai voar. Não, não. Pra decolar aqui. O drone vai voar aqui. Né João? Uhum. Vamos ver se ela vai dar certo Rafa. Opa! Já começou. Já tá bem alto. Agora tem o primeiro da fila. Primeiro é a Carol. Vamos ver se a Carol vai saber. Aperta pra cá, ó. Um pouquinho mais alto um pouquinho. Pra não ter perigo de nada. A Carol vai pilotar. Cadê o drone que eu não tô vendo mais? Tô um pouquinho mais. Achei. Dá 7 metros. A Carol vai ser a primeira. Vamos ver a Carol pilotar o drone. Eu não sei se eu quero a Carol. Não, quieta só aqui pra cá, ó. Aí. É igual o mini videogame. Aí a Carol também, ó. Tem uma dedinha aqui, ó. Pra lá. Pra qualquer um dos lados. Vamos ver a Carol. É igual o controle, Carol. Pode ir. Tem uma dedinha aqui. Aê Carol! Vamos ver a Carol pilotando ali, ó. Drone! Ó! Carol vai pra raiva! É igual a pessoa que está numa forma de irse. Vocês estão gostando, ou não? É João! Sim! 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 Tá super! Tutu, você tá gostando dessa aventura com os priminhos? Sim! E o Rafa, tá gostando, Rafa? Tô! Agora é minha vez! Isso! Agora o Tutu, quem joga a fila? Vamos fazer mais alto aqui. Tô não batendo forte. Vai! Fala, eu quero mais! Vai, Tutu, só um pouquinho. Agora o Tutu, é o próximo da fila, vamos ver se ele vai dar conta. Aí o Tutu tá bom, ó, já deu certo. Tutu, dá atenção. Vamos tentar filmar a telinha aqui, ó. Aê! Pronto, tem o cos que tá acabando a bateria já. Agora é o José. Agora é o José. Vamos lá, José. Você vai dar conta? Ipa! Tutu, parabéns! Você conseguiu! A Carol conseguiu. A Carol vai de novo. Aê, José! O José tá mandando três. Isso aí, José. Aê, ó. Só tapa aí aqui o Thiago pegar ele. José fez direitinho. Parabéns pro José. Agora o próximo. Quem é o próximo? Agora é o pai. Fazer o chá para... Você gostou José? Fala o que você achou? O que você achou? José, gostou? Sim! Titi, você gostou? Carol vai de novo, né Carol? Cadê o drone? Tem que tomar cuidado com as árvores Agora é o Rafa Não veio o Rafa pilotar Não, aí ele vai abaixar Esse lado que anda Esse é o drone tela, pessoal Olha que legal Os crianças estão mandando ele Eu não estou achando ele do céu Cadê? Está difícil a identidade de onde ele está E agora é quem? Agora é o Spiderman Agora é o João Agora é o João Cadê? Cadê, Tutu? Cadê, José? Carol, você está vendo o drone? Eu não estou vendo Ali Ali, ó Olha lá a casa do vizinho Agora é o João Você vai descarregar Eu sei dirigir o drone Eu sei dirigir o drone Ali, ó Gente, eu não estou vendo aqui Vou dar tchau para o drone Olha lá, pessoal Dá tchau para o drone Tchau 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 Eita Dá tchau, Carol Dá tchau, Tutu Agora é o João Vamos lá, João Só mais um pouco Só mais um pouco Mas, João Agora vamos fazer... Acabou a bateria Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa a Carol aterrissar Deixa a Carol aterrissar Deixa a Carol aterrissar Já vai aterrissar sozinha? Deixa a Carol aterrissar sozinha, ó Deixa ele aterrissar sozinha, ó Deixa ele a mão dela Não, não, então vem cá Não vai vir não Tinha que deixar aterrissar sozinha Só botar o celular na mão dela Vai, Carol Faz ele aterrissar Já vai aterrissar sozinha É Aê Muito bem Aê Aê A Carol conseguiu colocar ele no chão Parabéns, Carol Dá tanto mundo dar tchau aqui pro vídeo Gostaram? Tchau Tchau Eita